Três suspeitos de furtar o apartamento de Carlinhos Maia foram presos pela Polícia Civil de Alagoas, em Campina Grande, na Paraíba. A informação foi confirmada pela assessoria da instituição nesta terça-feira. Ainda não há detalhes sobre as prisões e sobre quem são os suspeitos. De acordo com o delegado que acompanha o caso Lucimério Campos, a suspeita é de que os criminosos eram de fora do Estado e que as pessoas envolvidas eram especializadas nesse tipo de crime. Além disso, a polícia suspeita ainda que os criminosos receberam informações privilegiadas sobre as falhas do sistema de segurança do edifício onde os influenciadores moravam. O furto ocorreu no dia 29 de maio, quando os influenciadores não estavam em casa. Carlinhos estava em Aracaju para realizar uma lipospiração e Lucas, em Cancun, a trabalho. E a polícia�?